Enquanto em coro os anjos cantavam, as glórias louvavam ao Filho de Deus. No mês de dezembro, o cláreo arudia, no lar de Maria, o anjo desceu. Dia de Natal, ao mando do céu, o anjo Gabriel contém que anuncia que vinha o mundo. Jesus querido, Deus tinha escolhido aquela moradia. O casal feliz, de joelho no chão, mais tranquilamente, gosto dela loucamente, sei que ela não me quer. Este é um pedido de um caboclo apaixonado, que ama desesperado, com passado na lembrança. Pois a promessa que ela fez não foi cumprida, minha alma está ferida, já morreu minha esperança. Neste meu drama cruel, represento o papel de um fracassado. Neste meu drama cruel, represento o papel de um fracassado. A gente, quando é feliz, deve amar e ter compreensão. Eu confesso que errei, desprezei sem ter razão. Mandei meu amor, embora hoje meus olhos chora a esperança perdida. Dois corações que se amam, padecem e reclamam no drama da vida. Dois corações que se amam, padecem e reclamam. Certa vez fui convidado por ser bom corintiano, não pude ficar de lado. Eu entrei na grande massa, o campo estava lotado. A história de dez anos não me deixou assustado. O timão corintiano não partiu pro desespero, porque é forte guerreiro, lutado e respeitado. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem bem. Demorou muito pra fazer o que ele fez. O timão tá embalado, o corintiano já tem bem. O Santos entrou no campo com pinta de campeão. A fibra corintiana fez bola, bola no chão. Logo saiu uma bomba que parecia rojão. O grito de gol. Foi que saiu da boca da multidão. Até hoje tem um bem querendo encontrar a bola. Mas aceitou a escola do nosso grande trigo. Aquela engrada. Ô lua, diga se ela está chorando. Está sofrendo como eu também. Ô lua, diga se ela está sozinha. Ou se ela está nos braços de alguém. Ó lua, diga que estou penando. Só lamentando aquele triste adeus. Ó lua, diga que não posso mais. O pensado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando. Estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras. E as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata Fica por de prata imensidão Então fico horas e horas olhando A lua apanhando lá no ribeirão Muitos não importam com este luar Me lembra de olhar o luar na serra Mas estes não vivem, são seres humanos Estão vegetando em cima da terra Sou meu pingo marchador Vou chegar abrindo lala Vou buscar minha gaúcha Pra ver se a saudade exala Para minha garantia Se alguém me pesar no bala Vou levando meu revólver Cinturão cheio de bala Caúcho que tem amor Não tem medo do perigo Na garofa do meu pingo Quem eu amo vem comigo Sei que ela não me esquece Esquecê-la não consigo Quem ama sempre saudade E a saudade